Joga a garrafa, vale... Ô vô, esse... isso daqui é um espumante. Isso daqui é um espumante. É tipo um vinho frisante. Tipo uma champanhe. Tipo uma champanhe. Sabe o valor? O valor dessa garrafa aqui? É francês o que tá aqui dentro, aqui. É um espumante francês. Tipo um champanhe francês. R$ 7.900. A garrafa é de ouro. A garrafa. A manhã não é não vender. Isso daqui é ouro. É de ouro porque não tem material pra fazer isso. É de ouro. Ó, dá pra vender essa garrafa depois. Dá pra vender a garrafa. É, a gente enche de... Cada garrafa dessa... Só a garrafa é R$ 7.900. Só a garrafa. O líquido, o espumante francês... Isso daí não tem nem preço. Porque não tem aqui no Brasil. É importado. Mandaram pro vovô Anésio. Falaram assim, ó vovô Anésio. É pra você celebrar os seus 10 milhões de seguidores. 10 milhões de acompanhantes. Tá nisso. Pra você celebrar. Tá nisso, filho. Onde vocês viram isso? Me ligaram avisando que ia chegar. Me ligaram, ó. Vai chegar lá. Vai chegar. Uma garrafa dessa... Será que é puro ouro? Puro ouro. E eles falaram que depois que você beber... Pra você guardar, pra vender. Cada garrafa... R$ 8.000 você vende. É puro ouro. Depois que derreteu... Eles fazem joias... Brinco... Colar de ouro. Ai meu Deus, Caí. Faz eu rir. Por quê? É verdade. Eles falaram isso? Falaram. Parabéns, vovô. Pelos seus 10 milhões de acompanhantes. Parabéns. Sábado você vai sorfejar, não vai? No domingo a gente comemora o sorfejo. Abre um champanhe especial. Mas ele vai sair lá? Não. Domingo aqui, naquilo. Tem uma caixa de vinho lá na sua casa. Não pode levar embora daí, não. Viu? É mesmo?